Inaugurado com o nome da cidade alemã e terra natal do proprietário, a casa Hanover é um espetáculo à parte. Uma fondue sempre cai bem, principalmente no friozinho. Eu estou no bairro de Moema, próximo a um lindíssimo casarão, e vou apresentar para você uma das melhores casas de fondue de São Paulo, é Hanover. Vem comigo! Ao entrar, um cenário deslumbrante nos transporta para o mundo da fantasia. Com a sua tradicional simpatia e o sotaque que não nega sua raiz, quem nos recebe é o fundador Sr. Heinz. Muito obrigado por nos receber aqui, estou muito feliz. A sua casa é simplesmente maravilhosa, linda. Eu também agradeço muito. Boa noite. Muito obrigada. O senhor há quanto tempo está no Brasil? Primeira pergunta. Em 1972, eu fui a primeira vez no Brasil, fui contratado por uma multinacional. Depois do meio sonho, eu sempre fui abrir um restaurante. Um ano, falamos mais 30 anos atrás na Alemanha, começou uma moda, chama Prato de Fodue. Na época, eu já pensei, um dia eu vou abrir um restaurante só vendo fondue, como conseguimos hoje no Hanover. Que legal! Como é que o senhor conseguiu então trazer, né, fondue aqui para o Brasil? Não, isso é interessante. Na época estava muitos alemães contratados, eles conhecem o prato de fondue. Eles pensam, por que não fazemos fondue aqui? Foi já imediatamente um sucesso. Até hoje, não pode reclamar. E como é que o senhor, essa casa aqui linda tem 32 anos, hein? Já 32 anos. Ela é simplesmente espetáculo e faz sucesso nesse tempo inteiro. Você tem algum segredo assim? Não, esse segredo é a primeira coisa, manter a qualidade. Esse é o ponto número um. Mas, por exemplo, quando fazemos fondue de queijo, não só faz com a queijo, com o galhão, não, não. Já começa quando você come com a queijo. Porque esse tipo de queijo precisa ter uma ligação. Também, sabor já para, uma função para fondue. E depois, porque interessante detalhes, por exemplo, antes você colocar vinho no panela, fazer um revestimento com alho. Depois, com temperatura certa, colocar vinho branco. Depois, antes, misturar bem com pouco o nosso moscado. Nós usamos seis tipos de queijo. E depois, só paciência, paciência, paciência. É isso. Até queijo fica cremoso. Quando você só faz atenção desses pontos, depois você acha, esse é borrachão. A causa disso vira, vira, mexe, mexe, até cremoso. Olha, é muito legal. Muito bom. Estou, assim, muito feliz. Eu sei que tem vários outros tipos, não só de queijo aqui, né? Já inovaram, né? Inclusive, fundi de sorvete. E não é só no inverno que está fazendo sucesso. É só no verão também. Então, a gente vai descobrir, né? Pelo menos, tirar uma casquinha dessa beleza toda e do sabor. Isso também. Meus parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado por receber a nossa casa. Fique à vontade também. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. O Sr. Heinz adora receber as pessoas em seu restaurante. E há mais de 30 anos, ele faz questão de ir de mesa em mesa para saber se os clientes estão gostando de tudo. Difícil não gostar. São tantos detalhes e cada um é importante. É tudo tão lindo que você não sabe nem para onde olhar. A sensação que eu tenho é que eu entrei em um castelo medieval com música agradável e iluminação mágica. Assinam a belíssima decoração, a esposa e a nora do Sr. Heinz. Pessoal, achei isso também super romântico. É lindíssimo. Aqui já é um passeio. Você vir aqui, você já se distrai. Pode olhar a decoração, sabe? Já vale, só a visita. E a única casa que oferece fondis, apenas fondis, há mais de 30 anos. Ficou um ar sucesso, hein? Isso mesmo, são quatro ambientes temáticos que ao todo comportam mais de 400 pessoas e olha que sempre tem fila para entrar. Acabou de chegar a fondi maravilhosa aqui na minha frente com pão italiano, salsichinha, batata sautê e a goiabada, né? Para como é que ele roubeu Julieta. Gente, simplesmente saborosíssimo. Tem uma liga, assim, que é gostosa na boca, sabe? Um sabor marcante. Muito delicioso, muito delicioso. Diferente das fondis tradicionais que levam três tipos de queijo, essa delícia aí é feita com seis tipos de queijo, todos harmonizados perfeitamente entre si, além de outros segredinhos do chefe para se chegar a esse resultado incrível. Depois que a gente prova, não consegue mais parar. A fondi de queijo é muito gostosa, mas ao mesmo tempo é muito suave. Por isso é difícil parar de comer. Tem a salsichinha, a batata, a goiabada, mas esse pãozinho italiano está fechando. Está muito gostoso essa mistura com esse fondi. Sensacional. Chegaram algumas delícias elaboradas pela esposa do proprietário. São 14 molhos que acompanham a fondi de carnes nobres, que pode ser ao óleo, ao vinho ou grelhada. Essa foi a minha opção. Adoro brincar de cozinhar. É por isso que é uma experiência gastronômica, uma experiência romântica, né? Porque você não pode vir aqui com pressa. Você acaba conversando, namorando, se divertindo aqui, né? Como se você estivesse cozinhando. Porque é preciso desse tempo, né? Desse tempo, para ser um jantar bem especial. Os molhos são de alho, cebola, barbecues, chemichurri, indiano e por aí vai. Feitona, diversas variedades. Depois de tanta felicidade gustativa, o melhor ainda estava por vir. As fondis doces. Já disse um cliente que se você ama alguém, esse é o lugar certo para trazer essa pessoa. Na verdade, acaba sendo mesmo realmente uma experiência especial. Pessoal, a fondis de leite ninho é imperdível. Invenção maravilhosa. Gente, eu vou mudar um pouco agora. Porque eu amo, amo morão com chocolate. Mas eu vou experimentar outro sabor para estar pensando a dica, tá bom? Chegava o escotinho? Oi. Todas as doces são servidas com frutas frescas, marshmallow, suspiros. Cara, as crianças devem enlouquecer. Dá para imaginar como isso aqui tá bom? A de chocolate muito cremosa e intensa. E ainda mais uma novidade. A fondis de sorvete. Super ideia. Cai bem também no verão. Gostou do jantar? Adorei. Eu queria ficar aqui na festeira, degustando. Foi uma brincadeira gastronômica, né? A gente fica ali. Se meu filho estivesse aí, ele ia ficar a noite toda também. Ele adora. Muito gostoso. Tudo ótimo, tá? Adorei a sua dica. E como é que a gente faz para o pessoal vir conhecer? Para você pessoal que está vindo, né? O Dani vai para onde? Aqui no nosso endereço. Aqui em São Paulo, capital. Avenida Fotovia 445 em Moema. É isso aí. Galera, tem? Então conhecer a Hanover. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada, Dani. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Para mim, Hanover é um lugar único. Gastronomia excepcional, atendimento intimista, ambiente fantástico, e também um dos lugares mais românticos que eu já conheci. Fica a dica. Um beijo e até a próxima.